Eu acabei de... Eu vou começar aqui uma partidinha De um guioso Vamos ver se eu acho uma sala aqui Ih, não quiseram que eu jogo não Vamos ver aqui Também não Nossa, ninguém quer que eu jogo Voltar aqui Criar uma sala então 10 pessoas Não quero criar uma sala, meu Deus Vamos ver se tem alguma sala agora Encontrar uma sala Essa daqui Nossa senhora, ninguém quer que eu jogo Ah, aleluia Achei que eu não ia conseguir Deixa eu ficar da cor vermelhinha Que eu tô... Ah Oi Aê Ficar com o vermelhinho que eu gosto mais Ah, tripulante Ih, tem dois impostor Ih, uma pessoa já saiu Fazer essa task aqui Ah, essa aqui é facinho Deixa eu ir pra essa daqui agora Mais uma lá Não repara não, tá galera Porque eu tô aprendendo a jogar guioso agora Ah, e um corpo reportado Hum... Duas pessoas? Meu Deus Vamos ver o que eles estão falando lá É o roxo É o verde Eu não sei de nada Galera Eu vou botar o... Eu vou... Eu não sei nem o que eu coloco Não vou colocar nada não Porque eu não sei quem foi Eu tava fazendo task Espera aí galera Porque eu já... Acho que eu vou esquivar meu voto Mas também já foi Não deu nem tempo De eu ver de jeito Tá Vamos continuar aqui fazendo tasks Deixa eu fazer essa aqui Porque aquela hora não deu tempo Deixa eu fazer... Deixa eu fazer aqui Pronto Tá feito Tarefa completa E a luz Deixa eu ir lá na luz Ninguém foi lá não? Ah, já consertaram já Na hora que eu tava indo consertar E o preto apertou o botão Nossa senhora Eu também não sei quem foi Deixa eu vir aqui Eu não sei Eu vou botar na sorte aqui Vou botar nesse branco Eu vou até caramba Mas eu não sei se ele não Tá Entendeu? Porque Tá difícil Eu Botei nele Ele era Vim ter escapado também Eu acho que é o preto Ih, eu acho que é o preto Eu acho que é o preto Vamos ver se é o preto Acho que não é o preto não Acho que é o amarelo É o amarelo Não falei Tinha que ter apertado o botão Começar outra sala aqui Bora Só começar agora Eu tenho as 10 pessoas Bora, 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 bora Impostou, impostou, impostou Agora você impostou, galera Quer ver? Aí, não falei? Haha Eu e a Azul São impostou Nossa, mas aqui tem muita gente Peraí, galera A minha irmã Tá me chamando aqui rapidinho Voltei aqui, galera Porque minha irmã Tinha me chamado Nossa, olha Tem pouquinha gente Agora a gente ganha Vou botar nele aqui Só pro botar mesmo Porque eu sou impostor, né? Nossa, coitado do rosa Foi mandado embora Tchau, rosinha Não era você, né? Corel, a gente não fazia limpa Limpa, limpa, limpa Deixa eu matar esse daqui Pronto, ganhamos Vitória Galera É... Eu vou fechar o vídeo aqui, tá? Eu vou enviar esse daqui Então Daqui um É por causa que agora Eu vou ter que fazer Um tro... Um... Coisa ali Aí Eu vou Coisa aqui Então até O próximo vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Eu não vou jogar não Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau